Olha que lindo que tá isso aqui, ó! Muito bonito! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito flores! Doze, vai ter doze, ó! Uma, duas, aqui vai abrir, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, é, onze flores! Tinha mais um botão ali atrás, só que abortou! Olha que lindo que dá essa cena, ó! Hum, é uma Percivaliana, né? Tá nessa madeira, a eroeira, que eu ganhei do Elias. Eu lembro que ele mostrou as madeiras, que ele falou que ia me dar umas. Essa aqui foi a primeira que eu vi na hora, eu já imaginei essa Percivaliana aqui. Percivaliana, aí, bem, precisa de bastante luz. Vou fazer um vídeo rapidinho aqui, só pra mostrar pra vocês que tá aberto. Daí, vou... Vou sair... Levar um presente pro amigo meu, deixar na portaria. Olha aqui. Tá durando tanto essa planta aqui. Tem uma prada. Olha os passarinhos. Conseguem escutar? Ah, deixa eu contar pra vocês. Então, ontem eu tava aqui à noite, tipo, devia ser umas... Será? Nove, meia, dez horas? E devia umas lesmas aqui, uns caramujos. Eu vim aqui, peguei e tirei. Mas tirei tanto dessa, dessa planta aqui. E é uma planta que ela... Ela tinha tudo pra desenvolver muito bem, mas ela não vai. E agora eu descobri que era o caramujo. E uma coisa interessante que, pra mim, parece óbvio, mas eu não tinha me tocado. Por exemplo, aqui, nesse vaso aqui, tava cheio de caramujos. Cheio, cheio, cheio. Nesse daqui, não tinha nenhum. Eu peguei a lanterna e tava vendo, né? Porque ele fica fácil de ver à noite. Não tinha nenhum. Sabe? Então, assim, você tem que... Pega à noite. Dá uma olhada, dá uma checada onde tem caramujo. E daí a... Capricha no mesmo estido onde tem. Nos outros coloca também, né? O que eu vou fazer hoje. Eu comprei... Metanex chegou ontem. Hoje é a minha... É a minha função. Ó, aqui não tinha nenhum caramujo. Aqui também não tinha. Aqui já tinha bastante. Nesses dias até tinha lesma. Então... Sabe? Assim foi. Onde... Um tinha muito, outros não. A Val me falou que esse aqui poderia ser o Fritz. Esse cataceto. Um Fritz. Alguma coisa assim. Eu joguei na internet e achei que aqui era mais amarelado. Mas assim... Como eu sou daltônico, pra mim isso aqui... Eu acredito que seja verde, né? Tô na dúvida. Mas olha que lindo. Sabe que agora parece que ele tá mudando de cor? Quadricolor. A Quadricolor é uma característica dela de não abrir muito. Sabe? Fica assim mesmo. Então... Não é que o formato da planta seja ruim. Mas é assim. Charmosinha desse jeito. Aqui mais flores abrindo essa Valkyriana. Olha que lindo. E aqui traz a Djamani. Djamani, sei lá como que fala. Aqui ela tá nessa madeira, nessa peroba. Linda, né? Então... Daí, ó... Aqui... Ontem... O que que eu tô fazendo? Eu pego... Isso aqui tem vinagre, tá? Eu pego a pinça... E daí eu vou colocando... Tirando o caramujo, eu vou jogando ali. Olha a quantidade que eu tirei ontem. Tudo pequenininho. E daí quando você molha a pinça, fica fácil de você tirar o caramujo. Porque como a pinça tá molhada, você encosta no caramujo e ele vem na hora. Achei bem... Tipo macetinho, assim... Que eu... Que eu indicou. Sofranites... Mas de vale que não para. Flor atrás de flor. Olha... Ah, o que que eu fiz? Eu dei água e deu o Drácula. Eu tava achando que a Drácula tava muito úmida. Ali já. Então daí eu agora peguei... Trouxe ela aqui pra baixo, ó. Ela não tá encostada no chão, apesar de aparecer. Opa! O que que aconteceu aqui com o meu gimbal? Tá vendo? Então aqui ela vai receber a luz que é boa pra Drácula. Só que ela vai ficar mais ventilada. Daí seca mais esse... Substrato. Uma hora acerta esse negócio. Uma hora bem. Aqui, ó. Então... Aqui, ó. Nessa... Nessas duas plantas aqui não tinha a mesma nenhuma. Essa daqui... Que é uma... Que não desenvolve. Cheio de lesma. Fora do vaso tudo. Então, elas vão fazendo colônia no... Em alguns vasinhos. Até passar para outros. Então daí, hoje... Minha função é colocar lesmicida em tudo. E daí, sempre que eu tiver um tempinho à noite, eu vim... Dar uma olhada. Agora eu preciso fazer a extração com... Com a pinça. É bom, ó. Aqui, ó. Dessas que estão aqui fora. Que daí... Raramente você tem problema com... Um caramujo, né? Ó. Isso aqui é uma madeira bonita. Ele tem essa... Encicla aqui. Mas eu tô achando que ela não... Não rolou química aqui com a... Com a madeira. Deixa mais um tempo pra ver. Talvez que não seja na... Não esteja na época dela emitir raiz nessa encicla. Olha que lindo que tá. Ó. Entendeu. E aqui... Nesse lado que tá floridinho... Com a agitata. Bonita, né? Já tá passandinho. Mas eu dou bastante essa planta. Lá embaixo, ó. Um vazão e um trilho de trem. Um dormente. E aqui, ó. Um brilhão. Eu vou olhar o ansepto. Olha lá no cipço. Um tinto quatro hastes. E uma pequenininha ali atrás Bonitinho, né? Tá durando bastante essa flor aqui Tô admirado de ver até Ontem molhei a plantarada toda Hoje eu acordei tarde Não gosto de acordar tarde Quase oito e pouco Já Eu acho que perde o domingo Ontem fiquei até meia-noite Tinha televisão Sim, o senhor não tem Espantei Essa aqui Muitas expectativas Para essa válqueriana Ganhei do Luciano Nazar Luciano Eu tô achando que ela vai ser bem mais escura Que as outras O botão é diferente já Olha, essa época eu vou querendo ter metido no raiz Também, olha ali Então é isto Um abraço para vocês Um ótimo domingo Aproveitem bastante Aqui, ó Essa aqui Que eu digo que é Ela nem foi para a tia Que eu comprei na freira de Joinville Ela veio direto para cá Mas isso tinha lesma, gente Tinha lesma E agora eu vejo essas manchas aqui Que eu não entendi do que que era De repente era de lesma Aqui, ó Nesse vaso não tinha nada Ali lotado Onde mais que tinha Aqui, ó Nessa daqui também tinha muita lesma E esse aqui é um cultivo que veio de Irati E eu não mexi no cultivo Que estava bem Então, sabe Essas leões podem ter vindo de lá Então agora eu vou fazer de tudo Para tirar todas essas lesmas Caramujo Caracol Enfim, tudo isso E eu estava pensando o seguinte Acredito que no inverno Diminui a quantidade de lesmas Porque elas são pura água Então se eu conseguisse agora Meio que exterminar Dei toda planta que chegasse aqui E eu mudasse de substrato Seria uma boa Aqui que é ruim Eu tenho terra que eu trouxe Para essas plantas aqui E acho que aqui veio muita lesma junto Eu trouxe ela de Irati Mas é aquela luta de área nossa Sempre que a gente está resolvendo alguma coisa E é isso que é o prazer da orquidofilia Nada está acabado Tudo está em processo O dia que não tiver mais nada para fazer A gente desiste Olha aqui Logo vem essa flor Coxinha Amazônia Cocleante Amazônica Ventinho gelado Que está vindo agora Olha, esses aqui Vou levar para o meu amigo Suede Porque eu não tenho espaço Para essas bonitonas E ele tem do lado da Tem um lugarzinho especial Na casa dele que dá E é isso Porque eu já estou com muita Muita falenopsis aqui Sabe Então Não dá E eu comprei Estou esperando mais umas plantas Colibri E ontem Ah, ontem eu comprei do jardim É, do arquidário paulista Comprei no bilho No bilho, gente E uma planta Que é uma encicla Misturada Com Agora me deu um branco Mas é como uma catleia Branca, assim Se não me engano é percebaliana Não, não é percebaliana Enfim E quando chegar eu mostro para vocês E a planta adulta Nossa, me deu um branco Mas assim É uma encicla Misturada com uma Orquídea assim Parecida Triane, se não me engano É, se não é isso É uma encicla com triane É É É uma triane A alba lá tem o nome Tudo certinho E a encicla também tem Todo o nome certinho Mas isso é bem interessante A planta E eu gosto Desses híbridos Diferentes Eu estou gostando Esse cataceto Estou achando a cor dele Mais Deixa eu agora A gente não sei Que isso aqui é amarelo E a volta certa Bem bonito Bem bonito mesmo Tchau gente Um abraço para vocês Vamos encerrar Com o início Essa planta Bafônica Que ele envia os Deusvando Como é que é? Tem Alguém escreveu No comentário É Tato da Galaxias Bafônica É Enfim Aquilo Bem Deusvando Que ele fala muito bem Mas o que eu falo muito bem É que quem não dá like Já sabe Destino Inferno Para até rezar Mas se não deu like Um abraço Para o Gaiteiro Gabiru está te esperando Tchau 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 Tchau